Eu concluo dizendo que existe um aspecto da matemática que eu acho que todo programador precisa ser bom nela, que é a questão da lógica. Então, a gente conversou mais cedo a respeito disso, a lógica é uma coisa que você precisa usar pra tudo na sua vida. Quando você precisa tomar decisões, você sempre vai ter que priorizar coisas e colocá-las em ordem de execução. Então, se você for fazer um miojo, você precisa decidir. Você vai usar o quê? Uma panela ou uma frigideira? Você vai colocar o quê primeiro? Tempero ou vai colocar água? Então, tudo tem que vir numa ordem lógica pra que os acontecimentos cheguem no resultado que você espera. Esse é um aspecto que eu acho que é fundamental pra qualquer pessoa que queira trabalhar com programação desenvolver. Quanto melhor fosse o raciocínio lógico, mais fácil porque são instruções que o computador vai fazer. É como escrever uma receita de bolo. Todo programa é uma receita de bolo que o computador vai executar. Tchau. Tchau. Tchau.